Aí, lá no povoado Barros, da família Pacheco, foi uma festa, cara, foi uma festa. E aí a gente já aproveita e manda um abraço especial para aquele povo lá de Barros, para a família Pacheco, para todo mundo que participou desse evento magnífico que o Cristian vai botar na tela agora, ó. Para comemorar os três anos de confraternização da família Pacheco, este ano o foco foram três partidas de futebol entre os próprios familiares, sendo dois jogos masculino e uma partida feminina. A gente saiu lá para parar, para compartilhar, jogar um joguinho bom. Estamos aqui para se divertir, para levar o pretendimento para todo mundo, né? A nossa festa é a melhor. É um momento de felicidade para todos que estão aqui presentes e representa a união entre todos. No primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar fazendo essa maravilha para a gente, chamar toda a família, tanto do Pará, como de Pinheiro, e daqui reunir para fazer esse jogo. É uma coisa muito gratificante que a gente está fazendo. Então, isso aí é uma coisa muito boa que está acontecendo no meio da nossa família, para chamar para a união. Esse é que faz a força, é a família toda unida. Então, rapaz, aí é o terceiro jogo que está acontecendo com essa família, e graças a Deus está dando tudo certo, e é de estar sempre. A alegria. Esta festa anual que a gente faz é um prazer enorme de toda a família. É uma gratidão de todos em representar os nossos avós, Júlio Pacheco, Irene Pacheco, que era a esposa do meu avô, a minha mãe, que era uma das pioneiras, e outros nossos parentes, o João, aqui também, que é um último meu maravilhoso aqui também, no local. A festa aconteceu no povoado Barros. O encontro reuniu familiares de Pinheiro, e uma grande caravana veio de Belém do Pará, para brilhantar ainda mais o encontro. A festa foi completa. Uma multidão estava lá. Muita resenha, e até um concurso de lambada, rolou com a premiação de 50 reais. Música Uma compartilhação que a gente está fazendo todos os anos, justamente pelo tamanho da família, que é muito grande, que a gente não tem esse contato muito grande e a gente está fazendo isso para que a gente consiga fazer essa conexão, como eu já falei, com todos os parentes da família Paxina. Daquele que foi mais mandado pela mulher, vídeos com a mulher, só sai com a mulher, mas assim, tudo isso aí acontece dentro de um grupo, é uma brincadeira nossa. O mais importante, antes de tudo, é a gente respeitar nossas companheiras, é uma brincadeira que a gente faz entre a gente, mas o intuito é fazer uma brincadeira com quem foi eleito, mas assim, acima de tudo, respeitar as nossas companheiras. Para poder ajeitar aquilo, é gostoso. A pessoa é uma pequenininha, hein? Vamos, tá bom. Aê! Vira ela, vira ela, tá aqui. Aê! Aê! O próximo ano tem mais, que Deus abençoe a nós, para que a gente possa continuar com as nossas festas aí, nossa festa. E é isso aí, no próximo ano vai ter novidade, a gente vai para Pinheiro, se realizar em Pinheiro. E prometo aí que vai ter boas novidades aí. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. O que é a minha imagem? Ai, só. Eu tô com as criaturas. Tchau, tchau. Tchau.